Música 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 Governador Silmeiro Novidade, tudo bem? Vamos tocar o barco Vamos Vamos, simbora Ok, nós vamos Já tem que passar aqui em Brasil Vai ficar aqui Vai ficar aqui Ei, seu governador O Cameli está aqui no segundo distrito Agora ele já desceu do barco Está em terra firme aqui Cumprimentando os moradores É isso aí Pelo menos o senhor vai ver, né? Nós aí Eu posso pedir uma coisa É muita coisa Vamos acerrar o funcionário dos dois aqui Bora, tira aí Aê, acerrar Muita gente Bora, não vai ficar junto Todo mundo junto aqui Valeu Valeu Pessoal, deixa eu fazer aqui um comentário com vocês Obrigado, Liano Nós estamos com problema da Covid Eu estou evitando estar andando Muita questão Fica muita gente aglomerada Aí depois vão estar me culpando E sabe como é que é Então nós estamos aqui dando aqui uma força Eu sei que ninguém gosta Que está todo mundo Já sem paciência Mas nós temos que nos cuidar Porque essa Covid o negócio é bravo Está vindo a ser Depois que vazar Vai vir a questão da dengue Mais forte ainda O secretário de saúde está aqui Toda a equipe Eu tenho mandado toda a equipe do estado Ajudar no que for necessário Se muitos depois ajudaram O governador não foi lá É porque não está por dentro Está aglomerado Aglomeração de pessoas E aí Quando acontece Eu sobro para mim O que importa é o apoio E a presença Do que o estado está tendo Com as famílias Que foram atingidas Aí pela ser O secretário está aqui Saúde Está o nosso deputado Gelli Está a imprensa Meu muito obrigado Está todo mundo E eu quero que vocês se cuidem Se cuidem Está bom? Está bom Beleza Vou comprar o satinão Desse teu cabelo E tu, meu bichinho Meus patrão Está bom mesmo? E tu? Bate aqui Dá uma carona Fala, meu diretor Mas, rapaz Que negócio não sai O bicho sai Está bom Vamos ali Amor, aqui, amor Aqui, amor Então, cara Um abraço Um abraço Tchau Me dá uma máscara Só um Caiu um chão Caiu um chão O pessoal aqui assistindo Gente, olha O pessoal veio Recepcionar o governador Gladys Ele pediu Para não ter muita gente Para não aglomerar Mas ele Mas não tem jeito Muita gente soube Que está no segundo distrito E acabou Recebê-lo aqui Pessoal Muito calhoso O Reais também não vai não Olha aí Para vocês compram aqui Uma bola e uma boneca Um abraço E aí Um abraço